Alô guerreiros, aqui é o Elton Gonçalves, o poeta do trecho no comando da voz. Quero mandar um forte abraço para meus parceiros, meus coligados, Júnior Bala de Imperatriz Maranhão, junto com Marcos, o Boca de Laca. E para o Ricardo Barroso do Grupo Barroso de Imperatriz Maranhão. Aquele abraço, meus coligados. E vamos de flashback. É o Elton Gonçalves, o poeta do trecho, o comando da voz. É nóis, é nóis. Nesse mandão afora, cortando o trecho, fazendo obra, colando asfalto preto no chão para a população rodar, conhecendo estados e cidades que dá vontade até de voltar. A união dos guerreiros fortalece. O Leandro Silva de Alvorada do Norte, Goiás. Edilão Pereira, também marcando presença, o Fumaça. E a Márcia Pereira de Patos de Minas, Minas Gerais. Guerreiros do trecho, que trabalham longe de casa, na ausência da família, para levar o pão de cada dia. E vamos de flashback. Alô, Raiz Costa, tamo junto. De Pedro Alfonso Tocantins. Ouiz Xavier, de Luiz Eduardo Magalhães, Bahia. E o Alessandro, de Frital, Minas Gerais. É o Ailton Gonçalves, o poeta do trecho. Levando um pouco do meu trabalho, do seu trabalho, com mensagens e obras em formas de poesias. Júnior, de Nazaré, da Mata Pernambuco. Mais um guerreiro aí do trechão. O Avelino Rodrigues, de Porto Velho, Rondônia. E a parceria com muita pressão. E o Falcão, de Jaciara, Mato Grosso. E o Alessandro Silva, de Simolândia, Goiás. E vai marcando presença, o David Brito, meu professor. O cara é que me deu oportunidade no trecho. Se a vida tem sono, leve. Não se preocupe, porque quem te protege não dorme. Alô, guerreiros. É nóis, viu? É nóis. E o Sebastião Wanderlei, conhecido como Vasco, de Ibtutava, Paraná. E o Jonei Benevide, motora qualificado, de Simolândia, Goiás. O Marcos, do Trator de Esteira, de Cruz das Almas, Bahia. E o Ailton Pereira, de Santa Maria da Vitória, Bahia. E o Ailton Gonçalves, está estourando aí no Quatro Cantos do País. O Ailton Gonçalves, o poeta do trecho. E Deus abençoe cada um de vocês, guerreiros. E fique com Deus. E o Ailton Gonçalves, o poeta do trecho. E o Ailton Gonçalves, o poeta do trecho. E o Ailton Gonçalves, o poeta do trecho.